Como um acelerador de partículas pode nos ajudar a conhecer a história por trás de cerâmicas indígenas pré-históricas? Pela primeira vez, esse tipo de análise é feita por um projeto aqui da Unicamp no Laboratório Nacional de Lucincrotron, o Sirius. Os fragmentos de cerâmica indígena Tupi-Guarani foram encontrados nos anos 60 por Desidério Aitai, um engenheiro húngaro radicado aqui no Brasil. Ele dedicou toda a vida dele à antropologia e à arqueologia de povos indígenas que habitavam aqui a região de Campinas. No Sirius, foi possível identificar os elementos químicos que compõem as cerâmicas e os pigmentos utilizados na confecção dessas peças. E as análises levantam algumas questões interessantes. Quando essas cerâmicas foram produzidas? E esses povos indígenas habitavam a região de Campinas ou estavam de passagem? Para isso, o próximo passo da pesquisa vai ser comparar a composição dessas cerâmicas com o solo aqui da região. Os fragmentos de cerâmica fazem parte dos acervos do Museu da Cidade aqui de Campinas e do Museu Elizabeth Aitai em Montemor. A Elizabeth Aitai era esposa do Desidério. E olha só, esse trabalho é resultado de uma iniciativa da Sofia Rodrigues. Ela era aluna de graduação, estagiária no Museu da Cidade e teve a ideia de levar esse acervo para ser analisado no Sirius. A pesquisa é coordenada pelos professores Pedro Paulo Funari e Felipe Noé da Silva, do IFICH, o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas aqui da Unicamp. Quer saber mais? Leia na reportagem completa da edição 683 do Jornal da Unicamp. Acesse unicamp.br barra ju.